Essa é uma conta que todo jogador gostaria de ter. Quantos gols pelo Flamengo? 26. Quantos em Clássico? 8. Quantos no Vasco? 3. Cara, eu não sei. Discussão de jogo. Pra ganhar da gente tem que ser sim. Mas a equipe está de parabéns pelo desempenho. Pela atitude. Só deixa um recadinho. Nós estamos brigando pro título. E eles, eu não sei o que eles estão brigando. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar. Porque isso aqui é o que eles queriam. Tumultuar o jogo. Ficar fazendo gracinha. O Henrique está ali o tempo todo falando. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar. Porque nós estamos em outro patamar. O Thiago faz o lançamento pro Bruno Henrique. Consegue o domínio. Divide pro Henrique. É 3 de todo. E o gol bateu pro gol. Gol. O Flamengo virou. O Flamengo 2. O Vasco 1. O Daniel Petrovic. O que tem que fazer? É, ele tem razão mesmo. Porque no primeiro gol. Eu toquei a bola pro Felipe. E a bola quicou. Pegou na minha canela. E eu... Saiu a jogada do gol dele também. Então comigo foi também a mesma coisa. A bola quicou. Vendeu ele, né? Mas eu tava ali na hora certa pra fazer o gol. Vamos encher o maraco. É um brasileiro. Nós vamos fazer festa. Quarta-feira é festa. Entendeu, senhores? Viu, viu? Estamos aonde, viu? Não, a gente tá onde? Nós estamos em outro patamar. Não adianta discutir tudo nosso nada deles. Esquece. Falou o rei da Libertadores. É isso, gente. É isso. Se quiser curtir, curtir. Morde as costas. F*** assim. F*** assim. Eu demorei um ano. Vai, vai. Eu demorei um ano. Eu demorei um ano. Eu demorei um ano. Eu demorei um ano.